Vamos estar acordados, vamos procurar eles, fazer um arco. Vamos lá, pessoal, por favor. Silêncio. Erika, você pôs a história na mão. Então, eu tinha explicado que eu tinha que ter ficado mais perto dela e tinha um tempo pra ela ficar ali. E eu não conseguia chegar mais perto que aquilo. E quando ela me atacou, eu não quis mais... Eu não quis mais chegar ali depois daquele momento, entendeu? A cobra teve um minuto dele e já foi. É, ela já fez tanto sucesso, amor. É, nos últimos tempos que vocês têm feito várias trocas de carinho aí nas redes sociais, a gente queria saber como é que sai uma parceria entre vocês. A gente já tá pensando nisso tem um tempo, porque... Não sei o nome, nada não, tá bom. É, é isso. Mas, assim, eu conheci a Roda há muitos anos, mas foi crescendo a nossa intimidade, a gente se falando. Sempre se gostou. Sempre se gostou, mas antes a gente não era tão próxima quanto agora. E cada dia que passa eu fico mais encantada. Ela é uma pessoa muito verdadeira, isso combina muito comigo, ela tem uma personalidade muito parecida com ela. Então, acho que é isso que faz a gente viver. É, muito gostosa. Vocês trocaram, assim, a respeito de uma vida internacional também, vocês já tinham um pouco de tempo mais, né, lá no Fórum? Muito! A gente se encontrou num voo, 12 horas, assim... Amor, veio batendo bola, de lá até aqui, foi babado. Foi ótimo. A gente sempre fala de várias coisas, assim, e a gente se diverte muito com todos os assuntos, porque toda pausa tem uma risada, tem umas emoções profundas também, e a gente se identifica muito em todos os aspectos, não só porque a gente tem algumas coisas em comum, porque a gente faz música, mas tem coisas que eu acho que divertem muito mais a gente do que o trabalho. Tem uma tendência hoje de lançar singles, né? Vocês duas estão com esse caminho. Vocês acham que isso é uma tendência da música, como todo? As grandes cantoras, os grandes artistas hoje estão focando nisso, ao invés de produzir um disco de uma vez só, que demanda muito tempo de carreira, enfim, de dedicação mesmo, né? Vocês acham que isso é o futuro, ou já o presente mesmo pra vocês? O que vocês pensam sobre isso? Ah, acho que depende de cada artista, do momento de cada um, do tipo de trabalho, do que quer fazer, o que faz. Eu tenho um projeto de single a single que no final vai culminar num álbum, mas mais pra galera que é tradicional. Quando eu dei um intervalo grande na produção de um trabalho, eu sinto necessidade de agora dar uma renovada como artista mesmo, que eu acho que é normal da gente, né? Pra poder fazer um, ter uma sequência, ter uma história pra contar mais recente. Mas eu também acho que é uma tendência de mercado. Porque eu lancei em 2015 um álbum, e eu trabalhei Matimba, Cartório, No Meu Coração, e as outras músicas, elas ficaram lá, dormindo na Cabela do Dragão. Então, tipo, é isso. Porque se você lançar single a single, você dá atenção pra música, que ela merece, né? Faz um clipe, divulga, fala com vocês sobre o momento, e aí já foi. Então eu pedi pra eu cortar o assunto, porque eu tô com violência. Não, eu acho também, eu acho que é que eu sou muito tipo, ai, deu vontade eu faço, não deu eu não faço, eu sou meio assim, eu entendi isso. Hoje a gente tá numa festa que o público, a pessoa grande maioria, o público LGBT. Você acabou, se fez bandeira, você acabou de lançar um clipe com a Pabllo. É, o público. Isso, tá bem cortado. Vai, 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 mete. É, vocês acham que, assim, a Paula já me falou isso algumas vezes, você acabou de gritar ali no palco, né, que amam as gays. O público LGBT tem um carinho especial por vocês duas. Como é que vocês retribuem isso? O que é que vocês fazem de diferente? O que é que vocês prestam atenção pra dar esse carinho de volta? Cara, eu quando chamei a Pabllo pra cantar, não só no meu clipe, mas já tinha convidado ela no carnaval lá no Rio, porque eu achei genial que uma pessoa tava começando a tocar fora do circuito, apenas LGBT. Mas também nas baladas hétero, que o público fala é hétero, né? Mas também nas baladas, assim, que não são fixadas como baladas LGBT. Então eu fiquei muito feliz, porque é muito legal você ver essas barreiras sendo quebradas. E eu sempre tento falar da maneira mais aberta possível sobre o assunto, e mostrar pras pessoas que elas podem ser o que elas querem, da maneira que elas querem, e sem limitações. Eu acho que essa é a minha forma de... E eu também, eu amo muito. Eu me sinto uma diva quando eu tô nesse... Eu vou pelo mesmo caminho, eu também me sinto muito especial, assim, quando eu tô com o meu público. Eu me aproprio muito disso aqui e me sinto muito inspirada. Quando eu faço show, é impressionante, como não só a energia, a vibração que é muito...